Hoje eu vim trazer para você uma fonte ótima para você estar adubando as suas plantas aí ó e ter flores bacanas desse jeito mas se você gostar do meu vídeo eu te penso que compartilha esse vídeo para ele alcançar mais e mais e mais pessoas e faça aí o seu comentário se você gostou desse conteúdo porque se você gostou eu vou trazer mais e mais conteúdos igual a esse primeiro pessoal nós vamos pegar aí ó meio litro de água e meia xicrinha dessa de arroz porque o arroz é muito nutritivo além dele ter o amido ele tem fósforo potássio ele tem cálcio ele tem bastante nutriente que vai ajudar aí ó você está regando as suas plantinhas pelo menos uma vez por mês você fazendo esse procedimento você vai ter aí ó as suas plantas toda florada depois de bater ele um minuto nós vamos passar na peneirinha não se faz muito necessário passar na peneirinha não mas é por causa do resto de grãozinho de arroz que sobra depois de você bater um minuto então vamos lá depois que a gente terminar de coar ele desse jeito aí ó que você tá vendo a peneirinha caiu dentro do arroz mas não tem importância nós vamos passar o resto novamente passando aqui novamente que é para nós chegar a parte final do nosso vídeo que você vai gostar muito suas plantas vai dar outro tom vai dar outra diferença talvez suas plantas não estão florindo está com falta de floração então você pega um copinho deste americano uma vez por mês só é o suficiente você vai estar jogando nas suas orquídeas ou pode ser em qualquer outra planta que você tiver porque aí talvez sua planta está cansada a terra está cansada ela não produz mais flor mas aqui é diferente a gente jogando esse produto uma vez por mês você vai perceber que as suas plantas vai florir muito 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 e essa aqui ó que é a orquídea vanda você vê que ela tem a raiz aérea isso mesmo que eu estou falando você pega essas raízes aéreas dela e pode estar banhando também com a água de arroz tá você pode jogar na raiz dela porque ela vai aceitar muito bem porque ela vai absorver os nutrientes o ferro o cálcio tudo que contém aí no arroz e o amido também tudo que contém no arroz que ela vai absorver ela vai ajudar na floração nunca mais você vai ter flores aí você vai ter planta na sua casa que não produz flor as suas flores a partir da hora que você passar a adubar elas vai ficar todas desse jeito aí ó e o mais importante para você entender que não é só na orquídea que você pode jogar isso aqui você pode jogar no liro e em qualquer outra planta que você tiver é